Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como prometido, vindo aqui fazer o vídeo da tarde para falar de um assunto que eu acho que está sendo cada vez mais frequente na roda de amigos entre atleticanos, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, que é a mudança de patamar do Atlético. É algo que eu acho que mais incomoda do que traz prazer para o torcedor atleticano. Eu vou explicar por que essa filosofia. O que é mudança de patamar? É quando um time de um nível X, nacionalmente e internacionalmente, vai galgando passos até virar um dos principais times daquela região, daquele continente, daquele país. E muita gente acha que o Atlético precisa ainda confirmar sua mudança de patamar. Não é algo que está claro. Óbvio que o Atlético já mudou e mudou bastante de patamar nesse século. Desde 2000 até hoje o Atlético cresceu. Talvez como nenhum clube tenha crescido. Se a gente pensar aqui no futebol brasileiro, que clube teve esse salto? Acho que nenhum. Talvez o Internacional conseguiu sair de um clube nacional para ter conquistas importantes fora do país, mas pouquíssimos tiveram o nível de protagonismo entre clubes que eram considerados medianos e agora já são considerados grandes. Para muitos já está no G12 do futebol brasileiro, o Atlético Paranaense. Mas isso aqui a gente não quer discutir o fato. É fato. O Atlético vem crescendo, o Atlético vem subindo de patamar. A gente vê isso até em anos que não são tão bons como a temporada 2020 e 2021, onde o clube errou pra cacete, onde o clube contratou super mal, onde o clube tinha dirigentes completamente incompetentes e mesmo assim foi campeão estadual ou vai conseguir uma classificação para uma competição internacional, ao que tudo indica, disputou uma Libertadores, fez uma partida dura contra um dos melhores times do continente. Então o que é um ano diferenciado para vários e vários e vários clubes que já estiveram no nível do Atlético? Hoje é um ano mediano para ruim para o Atlético Paranaense, então isso precisa ser exaltado como um dos sinais de mudança de patamar. Mas é um fato. Beleza. Mudamos de patamar, o Atlético é um time grande, o Atlético vem entre as principais potências do futebol brasileiro. Mas vamos entender como o Atlético chegou nesse processo? Obviamente conquistando títulos. Mas os grandes elencos do Atlético, eles não tiveram algo que o torcedor cobra bastante, que é Grif. O torcedor do Atlético parece que quer ver grandes nomes vestindo a camisa do clube de qualquer maneira e esqueceu que o Atlético é um time que produz grandes nomes. É um time que entende bem a história do jogador, desenvolve o jogador e desenvolve essa história. Eu vou tentar puxar na memória. Quem era gigantesco em 2004? Em 2001? Pode ser, vamos começar em 2001. Em 2004, em 2005. Jogador grandão mesmo, aquele jogador que é diferente. Jadson estava surgindo, o Fernandinho estava surgindo, o Washington veio de uma situação completamente complicada. Alex Mineiro nunca chegou a ter todo o protagonismo que ele teve como o melhor jogador do Brasil. Cléber Pereira, a mesma coisa. Nunca teve um nível ali. Vários jogadores vieram do interior de São Paulo para compor aquele elenco. Jogadores vieram do Nordeste também para compor aquele elenco. Eu só olhei no comecinho do século. 2005, Lima, Aloysio, que ataque é esse? A maioria do eixo eu não conhecia. Eu não conhecia mesmo. Mas vamos para 2013. Vamos pular para 2013. Um time que foi protagonizado pelo Everton, que não vinha bem em vários anos da carreira. Futebol mexicano, não tinha rendido. Marcelo Silvino era um jovem, que tinha sido emprestado e tudo mais. Era um time que vinha de uma Série B. Tinha ali como principal estrela o Paulo Baier, mas era um Paulo Baier já velho. Não era um Paulo Baier no auge, ganhando seu maior salário. Aí em 2016 também, Otávio, Hernani, Pabllo, André Lima ajudando muito. Um elenco muito voluntarioso. Sid Clay sendo uma peça importante. Uma zaga muito firme ali também. Tiago Heliano vindo depois de rodar por vários clubes maiores que o Atlético. Sabe? Aí em 2018 e 2019 também, a gente pode falar. Quem era Grif em 2018? Vocês querem lembrar o time? Santos. O Jonathan. O Jonathan já teve bons momentos, mas vinha também de uma passagem não boa pelo Fluminense e tudo mais. Muita gente não acreditava nem que ele poderia render. Aí Léo Pereira e Tiago Heliano. Tiago Heliano que cresceu de verdade no Atlético. Renan Lodi, base. Lúcio, final de carreira. Acho que era um cara de grife. Acho que é um cara que consegue trazer uma mentalidade vencedora numa época em que o Atlético realmente precisava. Mas também já caminhava para o final da carreira. Não tinha conseguido êxito no futebol argentino. Acabou vindo para o Atlético, sabe? Aí o Veiga, que não tinha conseguido render o Palmeiras. Nicão, Cirino, depois de passagens fraquíssimas por Inter e do Flamengo. Em 2019 acho que a gente teve o Marco Ruben ali, que entra também na mesma onda que o Lúcio. Um gringo que já estava caminhando para uma reta final de carreira, mas conseguiu entregar bastante. Então quando a gente fala de grife, de grandes jogadores, de grandes reforços, de grandes técnicos, a gente pode estar falando de qualquer time, menos do Atlético. O Atlético é um time que descobre talentos. O Atlético é um time que desenvolve talentos. E o que não falta no clube hoje é talento para ser desenvolvido. Então não vamos achar que o Abner é um jogador descartável. Hoje estava tendo discussão lá no grupo. O nego botando o Abner atrás do Vitor Luiz, um dos principais responsáveis pela queda no Botafogo. Não vamos achar que o Reinaldo é fraquíssimo. Não, gente. Não. Não. Não é assim. O elenco do Atlético está pronto para ser campeão? Não acho que esteja. Na minha opinião sincera, não acho que esteja. Não acho que é um elenco 100% fechado para grandes conquistas. Mas é um elenco com potencial de evolução. Eu vejo o Santos aí. Acho que o Atlético tem que aprender muito com o Santos. E não pagar 300, 400 mil no Cuca. Não é isso que eu estou falando. O Santos viveu um momento muito bom em 2019. Com o São Paulo, ele ali e tal. Foi isso com o Flamengo. Começou 2020 caindo muito com o Jesualdo Ferreira. Caiu no Paulista para a Pronte Preta. Era um time que não jogava tão bem. E muitos problemas. Problemas que não assombram o Atlético. Como salário atrasado. Tinha a transfer ban. Tinha essa semelhança. Mas perdendo jogadores. Perdeu várias peças muito importantes. Alguns saíram, outros por lesão. Ele olhou para dentro. Ele olhou para o próprio clube para conseguir soluções. Descobriu dois goleiraços. Descobriu um Sandri, que é um monstro no meio campo. Descobriu um Caio Jorge, que é uma potência no ataque. Descobriu um Lucas Braga, que é um jogador que pode fazer várias funções. E, óbvio, tinha seus protagonistas ali. Como o Atlético tem seus protagonistas. Eu não estou querendo comparar, por exemplo, o Soteu da Marinha. Não é isso? Mas a constituição de uma equipe, você tem os jogadores mais importantes, tem os jogadores mais jovens e tem os coadjuvantes. A gente tem que entender quem é coadjuvante e se contentar. Esse cara está fazendo um baita papel de coadjuvante. Vou dar um exemplo. Léo Cittadini. Léo Cittadini nunca vai ser protagonista. Mas a maneira que ele fecha a linha de 4 ali e tenta levar o time para o ataque de forma transicional, é um mérito do cacete. Está jogando mais que o Christian. Que é um jovem que eu adoro, mas está jogando nada, sabe? Vou pegar outro exemplo aqui de um coadjuvante que eu acho que pode ser muito relevante para o Carlos Eduardo. Não é protagonista. Mas é um coadjuvante que eu acho que pode ser muito útil. Muito útil. Atuando pelo corredor ali, encontrou sua maneira de jogar dentro de um contexto do Atlético. Mas o que o Santos teve? O Santos se fechou. O Brandon Rodgers, treinador do Leicester, falou essa semana que o que é mais necessário para o treinador é você conseguir mobilizar o grupo de maneira emotiva, enfim, emocional, para aquilo ali virar a missão dos caras, sabe? Você vê as preleções, os bastidores do Santos. Aquilo ali realmente é a missão dos caras. Os caras querem ganhar pra caramba porque aqui é Santos, porque aqui é Peixe. E eu acho que faltou um pouquinho nisso esse ano no Atlético, sabe? Nesse envolvimento emocional do elenco. Então, mais que um treinador com boas ideias, muito mais que um treinador com bife, precisa ser um treinador que saiba mexer no brilho dos jogadores. O que é o elenco do Atlético, né? Santos. Vou fazer um último titular aqui na teoria. Santos, Eric, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Águia. Aí eu não acho que vá perda de titularidade. Richard, Christian, Cittadinho e Lica, o Carlos Eduardo e Kaiser. Não é o time ruim. Não é o time ruim. Com o potencial de crescimento gigante de várias peças. Tem um Pedrinho voltando. Tem um Julimar subindo. Um Jajá subindo. Um Mimote subindo. Um Edu subindo. Sabe? O Atlético ainda tem esse auxílio. Que é uma base muito boa, assim como a do Santos. Vem tendo resultados melhores que a do Santos, inclusive, nessa temporada. Então, rapaziada, vamos esquecer disso. Eu já fiz um vídeo mais cedo falando sobre treinadores e mudança de patamar. Mudança de patamar não é gastar muito dinheiro para contratar determinado jogador. Isso é muito pelo contrário. Isso mostra que você não conseguiu mudar de patamar. Mudança de patamar é fazer muito com pouco. O Atlético precisa virar cada dia mais especialista disso. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.